Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bleach Effect, o meu nome é David e hoje quero levar-vos ao mundo dos modos de fotografia. Antes de começar a falar já do cyberpunk e do seu modo, quero só explicar um bocadinho o que é que vai consistir este vídeo e provavelmente futuros vídeos, nos quais eu vos quero convidar a explorarem estes modos dos vossos jogos favoritos, explorarem partes do jogo que se calhar não conheciam, vê-los de uma maneira muito mais interessante, tirar partido dos visuais, da direção de arte e a direção artística de cada jogo. Peço desculpa aqui por esta condição fantástica, é difícil falar e conduzir ao mesmo tempo. Mas sim, basicamente é uma espécie de um outro que eu quero fazer convosco. Não vos quero ensinar a tirar boas fotografias, para quem me conhece eu gosto muito destes modos, partilho muitas fotografias no meu Instagram, no meu Twitter e às vezes perguntam como é que eu tiro algumas fotos e eu não sei muito bem como responder sem mostrar e basicamente isto vem responder a essa questão. Fui incentivado pelos meus colegas e seguidores, portanto, aqui vai. Escolhi o Cyberpunk porque tem sido o jogo que tem andado a jogar mais. Neste momento ele acabou de receber um patch, 1.1, que acho que tem algumas melhorias a nível de modo de fotografia. E bora lá, portanto, eu agora estou aqui à procura de um spot, de um local onde possa parar o carro e tirar uma boa foto. Eu posso parar o carro onde eu quiser, mas está aqui no parque. Pronto, eu estou a jogar na, e acabei de ser atropelado, estou a jogar na G-Box Series X, na consola mais recente e mais poderosa da Microsoft, que tem uma particularidade muito interessante neste jogo, que é podermos mudar o modo jogo. Portanto, se eu vier aqui a settings e for a vídeo, se não me engano, exatamente, posso escolher a qualidade que está a prioridade ao frame rate, não, à resolução, ou posso mudar para performance, que mete quase a 60 frames, não está bem nos 60, mas reduz um bocadinho a qualidade de sombras, de resolução e outros pormenores. Portanto, neste caso, para tirarmos o máximo de proveito do jogo nesta plataforma, terá que ser neste modo. Se estiverem a jogar num computador, os mais de fotografia normalmente não requerem muitos recursos, porque são imagens estáticas, recomendo sempre que mudem para o máximo que puderem, para poderem tirar a partir dos modos de fotografia. Sabe para que é um jogo muito fotogénico, especialmente a nível de vistas, temos aqui um destes exemplos, e eu vou agora aqui acionar o modo de fotografia que é carregando no L3 e no R3, portanto, clicando para baixo. Este é o aspecto do menu, é muito parecido com o que esta geração tem, portanto, feito. Não gosto deste senhor aqui correr contra mim, vou sair e voltar a entrar, tentar encontrar aqui, ok. E a primeira coisa que eu costumo fazer no Cyberpunk é retirar, portanto, a profundidade. Vou retirar isto aqui, só para ter noção daquilo que eu realmente quero capturar. Portanto, camera, muito fácil. Aqui nós só mexemos a camera, como é que a queremos colocar, onde é que a queremos colocar, compor a imagem. Nós temos aqui a grelha que nos ajuda mais ou menos a compor de forma confortável a imagem, portanto, nós podemos escolher onde é que queremos o nosso ponto de interesse. Neste caso, eu podia escolher a nossa personagem principal, daí a centrá-la, ou colocá-la um bocadinho mais para o lado, e esta guia mais ou menos ajuda-nos a manter uma imagem confortável de se ver. Portanto, é brincar, basicamente esta parte aqui, é brincar, saber onde colocar a nossa personagem, se queremos mais perto, se queremos mais longe. Aqui, esta, o Field of View, que é o quão mais perto, basicamente o zoom, dá-nos um aspecto mais angular à imagem, portanto, nós temos mais imagem para os lados e para cima e para baixo, se fizermos tudo no máximo, e se fizermos mais no mínimo, acaba por afunilar e faz uma espécie de um zoom, que é ótimo para tirar, por exemplo, imagens de retrato, como por exemplo este caso, ou assim, se quisermos aumentar a escala e a grandeza do jogo. 70 parece-me ser interessante para apanhar aqui o ambiente de Cyberpunk. Vou colocar aqui, assim mais ou menos, para baixo, para podermos ver os arranha-céus de uma maneira que dá um aspecto de escala muito maior à cidade, para o efeito que eu quero tirar nesta fotografia, por exemplo. Rodar é um problema que este jogo tem, não dá para me rodar até 180, ou seja, não podemos fazer verticais, que é um bocado chato, portanto, vamos acabar sempre com este ângulo meio torto, não dá para ir mais longe, portanto, o melhor é mesmo a postar no zero. O papel, como eu estava a falar, é a profundidade, dá aquele efeito polar que nós vemos nas fotografias, temos o autofocus que foca automaticamente na personagem principal, a abertura faz com que fique mais intenso ou menos intenso, eu gosto sempre de meter, se quiser focar, por exemplo, numa personagem ou num objeto, gosto sempre de ir um bocadinho até ao fim, ou seja, põe uma coisa mínima e não muito agressiva, porque senão começamos a ver aqui, se vocês olharem para a personagem principal, parece que tem uma aura à sua volta e fica feio, fica esquisito. Retirar o autofocus, aqui focus distance, basicamente é a aproximação em que nós temos, se nós olharmos ali para a passadeira começamos a ver um bocadinho mais o foco, mas se começarmos a mexer aqui na distância começamos a ver ela aproximar-se ou afastar-se, portanto, aqui mais ou menos o 2.4 é onde está a nossa personagem principal, e se começarmos a afastar começamos a ver até onde é que podemos ir. Eu acho que mexeu ali uma palmeira, interessante, as palmeiras são afetadas pelo movimento do fogo, mas eu vou tirar, vou pôr isto em off, vou pôr isto em off tudo, e aqui temos outra parte interessante deste jogo, que é podemos mudar a pose da nossa personagem, não são poses muito interessantes, mas tem uns easter eggs porreiros, para quem é fã de cultura pop e outros videojogos. Aqui na categoria temos Idol ou Action, que muda mais ou menos o comportamento da nossa personagem, é interessante se quisermos criar, se quisermos capturar momentos de ação, temos, lá está, o Action com o covershot, de lá para apontar como se fosse polícia, temos aqui uma série de poses interessantes, como esta ou esta, podemos ativar o mazel flash, isto é bastante útil se quisermos, por exemplo, iluminar uma cena, mudar a expressão, enfim, podemos brincar e podemos também rodar a personagem, dar para frente, para trás, enfim, é inventar, não há muito para saber aqui, este modo de fotografia é relativamente simples de se usar, é só usar a criatividade, eu não costumo usar muito estes modos, mas vocês sabem o que é que isto faz, e podemos obviamente retirar a personagem, neste caso, na fotografia que eu queria tirar aqui, queria tirar a personagem, porque só queria apanhar a paisagem. Nos modos de efeito, temos a exposição, constato, coisas muito simples, que eu também não uso muito neste modo de fotografia, porque não tenho muito controle daquilo que oferece, portanto, eu acabo por usar o que o jogo já me fornece, portanto, a imagem que o jogo já fornece é aquilo que eu uso, o mesmo com a vinheta, que dá este aspecto aqui nas pontas do ecrã, começa a ficar mais escuro, dá um aspecto mais dramático, mais íntimo às fotografias. A aberração cromática cria uma espécie de efeito em que todas as arestas começam a mostrar uma espécie de uma íris à sua volta, por acaso aqui não se nota muito neste modo, que é esquisito, e o grão é, enfim, é tornar a imagem mais palpável, como se tivesse aquele ruídozinho assim por cima. Também não uso muito aqui, só depois em pós-processamento, se quiser, por exemplo, usar o Photoshop ou os filtros do Instagram, basicamente uso isso. O mesmo que se passa aqui com os efeitos, que bem utilizados podem ter efeitos exatamente muito interessantes, se quisermos criar tipo um efeito póster, ou a imagem mais saturada, ou preto e branco, ou assim este verde do Matrix, enfim, é inventar e experimentar, experimentar, mudar estes efeitos e depois mexer no contraste ou na exposição e ver como é que eles afetam por um efeito mais dramático, como é este caso, se quisermos ver como é que fica, posso aumentar ou diminuir sem ter o menu, basicamente é experimentarem o que fica melhor ou pior. E temos aqui os stickers, que são uma série de Autoclunch, que nós podemos colocar. Também é uma brincadeira, mas não é algo que eu use com muita frequência. Este modo em particular tem slots de saves, em que nós podemos colocar, fazer perfis, por exemplo, se eu quiser, quando paro o jogo e quiser tirar uma fotografia e queira vir para este ponto de composição, posso guardar, se eu clicar, por exemplo, aqui e fizeram... Não sei como é que é... Autosave... Autolol... Ok... Foi o modo que eu guardei. Não fica com nada de jeito, mas também não interessa. E vamos voltar ao início. Vamos voltar aqui ao início, porque aqui no Camera Type também temos perspectiva na primeira pessoa, se quisermos parar o jogo e apanhar aquele momento em que acabámos de ver algo que nos chamou a atenção. E o drone, basicamente é esta forma de navegar, como se fosse mesmo um drone ou uma máquina fotográfica. É pena que este modo também seja limitado em termos de distância. Portanto, nós podemos vir até aqui. Não é muito, muito, muito interessante. Mas pronto, se eu quisesse tirar agora uma fotografia aqui a esta zona, seria... Portanto... Key Drone... Isto são vários perfis que nós temos... 70... Tirar o DepoFail... Profundidade... Escondar o personagem... E se eu quisesse brincar um bocadinho como estava a fazer à bocado, aumentar um bocado o contraste... A exposição para ficar mais... Ter o brilho por trás dos edifícios mais intenso... Os eyeglides aumentam as luzes e os brancos... Os brancos ficam mais intensos... Não é, portanto... Enquanto que a exposição é... Aumenta as fontes de luz... Os eyeglides aumentam tudo o que é superfícies mais claras... E que brilhem... Reflexos, luzes, etc... E vou por aqui... Um efeito... Mais... Antigo... Se calhar... Aumentando um bocadinho o contraste... E vai lá... Aqui está... Portanto... Para um... Um postcard... Se quiserem mandar alguém... From Night City... Aqui está... Estes são... Estes são... Portanto... Como podem ver... Eu não estou habituado a fazer este tipo de guias... É uma coisa muito... Para mim é muito natural... Diga-se passagem... Se calhar para quem nunca usou estes modos... Não é assim tão natural... Vou tentar arranjar aqui... Outro spot... Outro sitio... Outra localização... Eu tento... Estou a tentar... Não postrar spoilers... Não é que haja muito... Portanto... Se apanharem alguma coisa que não gostassem... Lamento... O jogo já cá está... Fora... Há um mês... E tal... Se não me engano... O que é que eu posso apanhar aqui de interessante? O que é que se pode fazer aqui? Vamos replicar por exemplo... As escadas do Joker... Que tal? Até vou fazer... Até vou para a nossa personagem... Com um fato mais... Semelhante... Mais parecido... Com... Um fatinho... E... Mais próximo daquilo que... Seria o Joker... Ops! Esqueci a vender ali qualquer coisa... E... Sei lá... Olha... Não tem sapatos... Vai assim... Porquê é que eu falei do Joker? Porque... Este fantástico modo de fotografia... Tem... A pose... Tem a pose do Joker... As escadas... Parece-me ser muito giro... De imitar... Será... Em action... Será aqui... Vamos ver... Aqui temos... A Sailor Moon... A Jojo... Bizarre Adventures... O Keanu Reeves... Ok... Aqui está... Imaginem que querem... Capturar... Imitar... A icónica cena do filme Joker... Pronto... É só isto... Se calhar... Um bocadinho mais de aproximação... Para dar aquele efeito cinemático... Tentar ajustar... Se quiserem... Por exemplo... As escadas ali em cima... Rodeem um bocadinho... Para que a linha... Da grelha... Fique mais ou menos... Mais agradável aos olhos... Ok... A profundidade... Posso brincar um bocadinho com a profundidade... Portanto... Está centrado na personagem... Posso... Aumentar... Diminuir... Diminuir... Ou aumentar... Depende da perspectiva... Esta não é uma zona muito boa... Porque como podem ver... Não há muita luz... O que significa... Que tem um aspecto... Muito mais espetido... Não... As sombras... Não... Não saltam à vista... Portanto... Já vou experimentar... Noutro local... Onde a luz... É mais interessante... Como eu dizia... Não gosto muito... Estes modos... Mas para o efeito... Só para experimentar... Aqui está... E... Com o comando da Xbox Series S... Basta carregar no botão... Que tira logo a fotografia... Mas como eu estava a dizer... Esta zona aqui... Como tem... Tem muita sombra... Portanto... Estamos numa zona tapada... Muito mais detalhe... Nos edifícios... Terá sido o patch... Interessante... Ops... Eu não... Quero fazer nada disto... Bem... Já... Não vou fazer... Agora a missão... Mas vou por isso... Meter uma fotografia... À minha volta... Imaginem... Imaginem... A mota... A mota... Do jogo... Que vem... A vir aí... Lá vem ela... Toda doida... E... Esperou... Entra... Ok... Vou tentar arranjar aqui... Um sítio... Um local... Onde a luz... Esteja... Um bocadinho melhor... Os carros quase que vinham contra mim... Um dos malucos... Uma coisa que eu também posso fazer... Um jogo... Que é... Muito interessante... Mudar a luz... A hora do dia... Portanto... Se eu passar... São... 7... Mais 12... Pronto... Às vezes fica de noite... Não ficou de noite... Vamos experimentar... Mais umas horitas... E listar de noite... Ok... Os carros estão muito agressivos... Vamos... Sair aqui deste... Arranjar um... Um spot... Melhor assim... Devido que tenha aprendido alguma coisa... Até agora... Mas... E saio da frente... Acabitou... Isto acaba por ser... Também um bocadinho de... Gameplay... Não é? Ação gameplay... Em que... Estou mais preocupado... Em tirar selfies... Ok... 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 Vamos... O cenário não é muito... Não é muito interessante... Mas para o efeito... Que é... Virar aqui... A moto um bocadinho para o lado... Retirar isto... Uma coisa que eu gosto de fazer muito é... Tirar fotografias... A... A veículos... Foi com... Com isso que eu comecei a tirar fotografias... Em jogos como Malforza... E o... E o Gran Turismo... Portanto faz todo o sentido... A fazê-lo... Aqui também... Especialmente porque... Os veículos são incríveis... Ok... Imaginem que querem tirar uma fotografia... A vosso... Veículo... Recente... Portanto... Começo com a composição... Tirar só aqui isto... Começo com a composição do... Da fotografia... Faz-te um bocadinho... Aumento um bocadinho... Aqui... O zoom... Para criar aquela... Aquele efeito mais íntimo... É sempre importante também... Olharmos para... Pequenos detalhes... Como sombras... Pequenos... Pequenos objetos... Que... À medida que nós nos vamos afastando... Possam desaparecer... Porque nós também não queremos... Que os... Revelar... Por exemplo... Ali a Palmeira... Começa a desaparecer... À medida que nós nos vamos afastando... Porque há pouco detalhe... Nós não queremos revelar defeitos... Nas nossas fotografias... Portanto... Temos que arranjar aqui um... Um espaço... De... De equilíbrio... Dentro daquilo que é possível... O jogo mostrar-nos... Como eu quero dar destaque... Quero usar aqui o espaço negativo... À minha... Esquerda... Vou pôr aqui a moto... Um bocadinho mais... Para o lado direito... Com... 30... Para ser certinho... Posso dar um bocadinho de dinamismo... De acção... De um toque de ação... Com... Com isto a rodar... Aqui... Não uso o autofocus... Porque... Estava focado na minha personagem... Que eu... Retirei... Deve estar um bocadinho... Para a direita... E vou procurar aqui... O ponto... Onde comece a apanhar... O foco da moto... Que deve ser mais ou menos aqui... A roda... De traseira... Está focada... Mas a dianteira... Está um bocadinho... Desfocada... Portanto... Eu quero apanhar... Quero que... Haja profundidade... Mas quero apanhar detalhe... Na moto... Quase na sua totalidade... Ok... Está bom... Não há posse... Porque não há personagem... E aqui pronto... Vou começar a mexer um bocadinho... Dar um bocadinho... Mais de... Disposição à cena... 9.0... Highlights... Fazer com que os reflexos... E os brancos... Se soltem mais à vista... Contraste... É bom usar o contraste... Até um ponto... Onde não haja... Não fico muito claro... Mas também... Os pretos... Portanto... Os tons negros... Não fiquem... Como é que é dizer... Não retirem detalhe... Por exemplo... Aqui na roda... Quanto mais avanço para a direita... Mais o detalhe da roda... Começa a desaparecer... Quanto mais avanço para a esquerda... Mais ele se revela... Mas mais branco fica... Mais claro fica... E eu quero encontrar aqui... Um ponto de equilíbrio... Onde esse detalhe não se perca... Mas a imagem não fique muito desbatida... Aumenta um bocadinho o grão... Da imagem... Ok... Não quero usar stickers... Mas... Posso querer usar uma coisa... Que são os frames... Que eu há bocado não falei... Onde vamos... Podemos dar aquele toque... Mais cinemático... E se não quisermos cortar... As imagens... Nas nossas aplicações... Softwares... Ou... Mesmo com o Instagram... Ou Twitter... Etc... Podemos usar... Já o que já está aqui... Predefinido... Dá para fazer brincadeiras... De brincar... Obviamente... Com estes recortes... Mais esquisitos... Temos aqui uma série de... De filtros... Este fica interessante... Mas já perdi o foco... Porque me afastei... Mas honestamente... Eu como gosto de fazer... Tudo fora do jogo... Todas essas brincadeiras... Fora do jogo... Eu basicamente... Só tiro a fotografia... Sem... Nenhum... Frame... Só chegar até aqui... Ao fim... Quero dizer... Entretanto... Depois... Deste... Exatamente... E aqui está... Fotografia da nossa... Kazunagi... Acho que é o nome dela... Já está... Um pormenor interessante... Como podem... Se olharem aqui... Por exemplo... Para... A matrícula... Da... Da nossa moto... E olharem mesmo... Para as plantas lá atrás... Reparam que há... Uma certa animação... E... O que podem fazer com isto... São... Gives... Portanto... Se quiserem... Uma fotografia... Estática... Estática... Não... Dinâmica... Aliás... Ops... Saí agora do modo... Tentar repetir... Todo o processo de novo... Que não é grave... Faço bem... Se quiserem... Fazer fotografias dinâmicas... Com... Movimento... Em forma de GIF... Por exemplo... Para publicarem no vosso... Twitter... É muito fácil... É... Fazer todo este processo... Todo este processo... Que eu acabei de demonstrar... Em vez de... Só que em vez de gravarem... Ou de tirarem um clipe... Fazem... Um vídeo... Por exemplo... Eu agora fico aqui a clicar... Uns segundos... Se calhar foi um bocadinho cedo demais... Porque eu devia esperar... Que houvesse de facto movimento... Ou seja... O que eu quero dizer é que... Paro a fotografia... Paro a imagem aliás... E espero por exemplo... Que na linha... Matrícula... Haja um ciclo... Portanto... Nós estamos a ver ali... Vários... Traços... A passar... Da direita para a esquerda... Espero 10... 15 segundos... E faço... Então a gravação do clip... Para quê? Para depois... Quando fizer... Conseguir... Quando retirar... O clip... Para editar... Consiga... Mais ou menos... Criar um loop... E assim... Fica uma... Vamos fazer... Brincadeiras dessas... Também podem fazer... Pequenas curtas... Portanto... Mexer com a câmera... Sem o HUD... Se eu quiser fazer... Uma curta dramática... Uma entrada... À moto... É... Basicamente... Brincar... Fazer este movimento... Assim... Mais... Controlado... E lento... Com os dois... Jeroi Sticks... Ups... Agora mexi um bocadinho... Mas pronto... Basicamente... Dá para fazer... Muita coisa engraçada... Ora... Aí está... Muito mais giro... Gravar o clipe... E depois cortar... Fazer várias... Várias vezes... Este tipo de exercícios... Escolher os melhores... E mesmo para tirar fotografias... Eu só tenho estado a tirar... Convém tirarem... O máximo que conseguirem... Experimentar... Escolher sempre a melhor... Eu... Quando faço estas brincadeiras... Ando com a câmera à volta... Experimento um bocadinho de tudo... E... Basicamente... É até... Achar... Achar... O plano... O plano certo... Achar... A composição certa... E... Achar o momento certo... Porque... Uma foto... É igual... A outra... São sempre... Sempre diferentes... Uma... Uma maneira de... Tirarem boas fotos... Ou tirarem fotos... Que os chamam a atenção... É... Lembrarem-se... A inspirações... Portanto... Lembrarem-se em algo... Que possam já ter visto... Uma cena de um filme... Um plano de um filme... De um... De outro jogo... E tentarem replicá-lo... O melhor que puderem... Nos vossos maus de fotografia... Eu gostava de encontrar aqui... Um... Um... Um fast travel... Para irmos até Badlands... Que é uma outra... Uma zona... Bastante interessante... Do jogo... Não sequer revelar aqui... É... Aqui está... Opa... Ih... Já tem gente atrás de mim... Isto é uma aventura... Este jogo é uma aventura... E eu agora não posso... Ok... Ok... Tchau... Ok... Ok... Perfeito... Ok... Vamos viajar... Até... Badlands... Ou... Até... Por exemplo... Aqui... Mostrar outro cenário... Ver o que é que podemos fazer... Com... O nosso carro... E a nossa personagem... Ok... Então... Vamos... Novamente... Fazer... Um time skip... Dar mais umas horinhas... 12 horas... Deve... Deve dar bom... Ok... Está de dia... Está de dia... E eu quero... Outro veículo... Esta vez... Ok... Tem aqui o Type 66... Avenger... Que me apareceu... Misteriosamente... Aqui à frente... Ok... Ok... Andei processo de... Opa... Andei processo de compra... De todos os veículos... Temos ali um bug... Como podem ver... O último patch... Não resolveu bugs... Como palmeiras flutuantes... E como vai ver... O aspecto dos jogos... Está muito... Muito diferente aqui... Por causa da... Iluminação... Obviamente... Parece-me ser um... Um spot... Ok... Vamos tirar mais uma fotografia... Ao carro... Mais uma fotografia... A carros... Porque... É disso que se gosta... E... A verdade... É que... Muitas das vezes... Estas fotografias... São... Felizes acidentes... Como foi agora o caso... Eu gosto... Deste plano... Gosto... De fotografia centrada... Um bocadinho... Se calhar mais para cima... Exatamente... Como se fosse... Assim... Menos agressivo... Mais agressivo... O que será melhor? Vamos começar... Primeiro... Experimentar com tudo... Vê como é que fica melhor... Ok... Se calhar... Não fica bem... Porque... Como podem ver... O carro não fica todo... Bele focado... Um bocadinho mais para baixo... Tentar usar o espaço negativo... Tanto do chão... Como... Do céu... E manter... O nosso... Carro... Neste caso é o herói... Em foco... E com o máximo de detalhe... Talvez mais perto... Lá está... A aproximação... E... O distanciamento... Dá um aspecto completamente à fotografia... Mas... O que é que eu posso fazer mais aqui? Aumentar... Diminuir... Aqui... Dar mais exposição... Se calhar fica... Muito brilhante... Nós não queremos... Queremos apanhar... Queremos que o sol tenha... O céu tenha um bocadinho de detalhe ali... Como por exemplo as nuvens... O chão também... Mesmo se passa aqui... Aqui podemos aplicar um bocadinho de mais... Dar um bocadinho de crão... E já está... Aqui está... E depois gosto também de brincar... Portanto... Mexer a câmera como se estivesse... A filmar... Um bocadinho... O momento... Com o personagem de fora... Como é que ficará a cena? Não podia replicar aqui... O cenário... Do Mad Max... Aquele plano... Muito conhecido... Do Fury Road... Que... Não vai ficar igual... Porque eu não tenho aqui... Nenhum ponto de referência... Portanto... Vou usar mais ou menos... A minha memória... Péssima música... Peço desculpa... Vou colocar aqui... O personagem de lado... Também podia arranjar um olfato melhor para o efeito... Mas... Ora bem... Tirar outra vez isto... Mostrar... Posso... Primeira posse... Ele normalmente... Ele parece que está com um cigarro na mão... Nessa imagem... Esta... Portanto... Há aqui... Pode ser que há aqui uma muito parecida... Pode ser esta... Sim... Esta parece ser gira... Um bocadinho mais... Para a direita... Um bocadinho mais para... Uh... Ah... Que é... Para trás... Para a frente... Ok... Rodar personagem mais... Para aqui... Ok... E agora sim... Ok, não ficou muito parecido e como podem ver estou a usar a grelha como referência para o carro e para a nossa personagem, e só para dar um bocadinho para ter uma ideia de como é que ficaria com o recorte, aqui está, e basicamente é isto amigos, não há muito o que saber nestes modos, é brincar, é usar tudo o que acharem que deve ser usado e usarem a vossa criatividade, não tenho mesmo muito mais a dizer, portanto, se tiverem dúvidas, peço desculpa por este primeiro episódio de longo, eu não estou habituado a fazer este tipo de conteúdos, se tiverem dúvidas, perguntem, se quiserem saber mais qualquer, se quiserem que eu experimente outros modos de jogo, digam coisa que querem que eu veja, os jogos que eu tiver, eu posso fazer um pequeno guia deste género, se calhar um bocadinho mais de conforto, e se tiverem fotografias que querem que eu veja ou querem que eu comente, enfim, enviem, se tiverem fotografias do Cyberpunk, enviem, pode ser que eu use também um próximo vídeo, portanto, já sabem, se quiserem ver as minhas fotografias, podem visitar o meu Instagram, ou vão ao meu Twitter, está aqui no ecrã os links, portanto, não vou dar a dizer, e para agora é tudo, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ler os nossos textos e ver os nossos vídeos, e para a próxima, havemos de nos ver no outro jogo. Tchauzão, malta!